Paraná Que trotou neste solo tão fértil Esta grande potência do sul Meu Paraná Meu tricolor Teu pavilhão simboliza Em cores tão vivas a garra e o amor Meu Paraná Meu tricolor Eu sou a camisa doce Que tanto te ama Sou teu torcedor Tua origem coberta de glória Em que faz teu imenso valor Meu destino é vitória, vitória Salve meu esquadrão tricolor Paraná és guerreiro valente Que desporte a maior razão Verdadeira alegria do povo Paraná clube do coração Meu Paraná Meu tricolor Teu pavilhão simboliza Em cores tão vivas a garra e o amor Meu Paraná Meu tricolor Eu sou a camisa doce Que tanto te ama Sou teu torcedor Eu sou a camisa doce Que tanto te ama Sou teu torcedor Que tanto te ama Que tanto te ama Que tanto te ama